Quando se trata de viagens espaciais, poucos filmes conseguem fritar os nossos miolos sobre os mistérios do universo, como 2001, O Odisseia no Espaço. O clássico do Kubrick mostra que, mesmo com toda a grandiosidade do cosmos, diante do desconhecido e do inexplicável, a verdadeira jornada acontece dentro da nossa própria cabeça, ao tentar decifrar o indecifrável. Depois de 2001, poucos filmes conseguiram criar a mesma aflição diante das incertezas do universo e da fragilidade da mente humana, mas ainda assim a ficção científica continua criando situações bizarras em viagens pelo espaço, que com certeza vão fazer a gente querer ficar por aqui mesmo. Pensando nisso, hoje eu trouxe pra vocês uma lista com cinco filmes e um livro sobre aventuras insanas pelo espaço. Bora lá! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Aichler, esse é o Futuristas, e hoje bora derreter os miolos com histórias sobre viagens espaciais. Eu amo esse tipo de história, tá? Mas antes, se você já sabe, já deixa aí o like pra ajudar o canal. E se você é novo por aqui, se inscreve aí, porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. E pra começar a lista de hoje, bora falar de um filme sueco, muito esquisito, que desde sempre vocês pedem pra eu trazer aqui, que é a Niara, de 2018. No longa, depois da destruição do planeta Terra, naves espaciais são desenvolvidas pra levar centenas de pessoas pra colonizar Marte. Porém, quando uma das naves sofre um acidente e sai de percurso, uma viagem de dias se torna uma viagem de anos, e os passageiros dessa jornada vão ter que refletir sobre o seu lugar no universo. Dirigido por Pella Kagerman e Hugo Lídia, a Niara é baseada em um longo poema épico de mesmo nome do ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, Harry Martinson. Assim como a duração da viagem até Marte, o filme tem um desenvolvimento bastante lento, mas quem se propõe a embarcar nessa história com certeza vai sair balançado sobre temas envolvendo frustração, ganância ou o pior lado da humanidade. Isso porque a Niara não é um horror espacial convencional, não existem aqui aliens, monstros, ataques virais ou serial killers enlouquecidos em gravidade zero, tá? Não, na verdade, a gente acompanha aqui basicamente a decadência de um microcosmos da sociedade humana que representa de muitas formas o mundo atual. Em uma mistura macabra de WALL-E com uma espécie de expresso do amanhã espacial, a Niara é um gigantesco shopping center do espaço que traz o mesmo modus operandi que destruiu tanto economicamente quanto ambientalmente a Terra. Aqui o que reina é a cultura do supérfluo, do consumismo e principalmente a necessidade da simulação, onde parques temáticos e mundos virtuais tecnologicamente desenvolvidos são necessários para embalar os passageiros em um mar de ilusão, marketing e propaganda. Não à toa, a Niara vem do grego antigo aniarós e quer dizer triste ou desesperado, e os passageiros desse transatlântico espacial vão aprender da pior forma possível esse significado, deixando claro que a tecnologia pode proteger a gente de muitas coisas, mas não de nós mesmos. Não é um filme para todo mundo, tá? A Niara exige altas doses de paciência e desapego dos padrões cinematográficos que a gente conhece, mas eu particularmente acho esse um dos filmes sobre viagem no espaço mais bizarros e aterrorizantes que eu já vi. Dá para alugar a Niara por enquanto lá na Apple TV e também no YouTube. Já a Ed Astra, de 2019, é um filme que usa das viagens no espaço e de um enredo peculiar para falar de algo extremamente simples. No longo, o homem resolve viajar pelo sistema solar sem lei e quase sem sanidade mental também, para encontrar o seu pai desaparecido, um cientista renegado que representa uma ameaça à humanidade. Ed Astra é uma odisséia espacial dirigida pelo James Gray, que ironicamente leva a gente a uma viagem distante, aos confins de nós mesmos. O longa foi muito criticado por parecer monótono ou simplista demais, provavelmente porque diferente de 2001, Odissé no Espaço, por exemplo, o filme se nega a embarcar em uma jornada sobrenatural e foca em desbravar o desconhecido da própria natureza humana. Apesar disso, nas entrelinhas dessa história existe uma mensagem importante sobre solidão, abandono, masculinidade tóxica e principalmente o impacto das relações familiares. Ou seja, diferente dos demais filmes dessa lista, a insanidade de Ed Astra está no fato de que foi necessário se despencar para o outro lado do sistema solar, para que o protagonista pudesse encontrar a si mesmo e entender que o que importa não está aí na vastidão do cosmos, mas sim aqui na Terra mesmo. Eu gosto muito de Ed Astra, porque eu acho que através de uma aventura grandiosa, o texto passa uma mensagem sutil, delicada e extremamente necessária, fora que rola aqui também a performance Sempre Precisa do Tibrette Pitch, visuais minimalistas muito bonitos e uma trilha sonora imersiva que permite que a gente mergulhe de cabeça nessa história. Ed Astra está disponível por enquanto lá na Dona Netflix. Outro filme muito legal sobre bizarrices no espaço, que inclusive eu já comentei por aqui, é O Enigma do Horizonte, de 97. No longa, em 2047, uma cambada de astronautas são enviados em uma missão de resgate para encontrar a Event Horizon, que é uma nave que desapareceu misteriosamente sete anos atrás, quando explorava os limites do sistema solar. Ao encontrar danados, astronautas dessa missão aos poucos vão entendendo que eles se meteram em uma furada, porque alguma coisa sinistra se esconde pelos cantos da nave. Dirigido pelo Paul S. Anderson, O Enigma do Horizonte é um terror cósmico claustrofóbico, que traz um conceito interessante de inferno no espaço, e que parece uma mistura bizarra de Alien, o oitavo passageiro, com Hellraiser, salvo as devidas proporções, obviamente. Apesar de diálogos um pouco clichês e personagens que foram emburrecidos de propósito para a trama funcionar, rola aqui um clima legal de tensão durante o filme todo, bem como cenas de revirar o estômago, tá? O ritmo lento da trama aos poucos constrói o conflito e as suas ramificações, e é interessante como a gente mesmo entra na paranoia vivida pelos personagens e passa a não saber mais o que é real e o que é lombra da cabeça deles. Mais interessante ainda é a ideia de que aqui o perigo não está só nos horrores do infinito e do incompreensível, mas sim na própria psique humana que muitas vezes guarda medos e traumas que podem levar a gente ao delírio ou até mesmo ao nosso próprio fim. O Enigma do Horizonte recebia muitas críticas negativas no lançamento, mas acabou ganhando reconhecimento mais tarde, talvez por conseguir gerar um cagaço do bom tanto por cenas visualmente perturbadoras quanto pelo terror psicológico vivido pelos personagens. Dá pra alugar o filme por enquanto lá na Prime Video e também na Apple TV. Já um clássico do cinema que tem as mães de deixar a gente em posição fetal a respeito do tema da viagem espacial é o filme soviético Solaris, de 1974. No longa, um psicólogo é convidado para investigar umas coisas bizarras que estão rolando em uma estação espacial que fica perto do planeta Solaris. Lá ele encontra os tripulantes da nave numa vibe meio estranha e também uma mulher enigmática. Adaptado do livro de mesmo nome do Stanislaw Lem, Solaris foi a um certo contra gosto o primeiro filme sci-fi do Tarkovsky, que tinha medo que o gênero limitasse de alguma forma a alma dos seus filmes. Ainda assim, Solaris vingou como uma obra extremamente sensível, principalmente no que se refere a um olhar sobre a natureza humana. O longa parece, de forma geral, uma metáfora sobre como a saudade, a perda e o isolamento podem abalar a mente humana. Ao meu ver, o diretor tenta criticar a ambição do homem na sua busca incessante de encontrar um sentido maior pra nossa existência, quando o que realmente importa, na real, são as nossas relações íntimas e aqueles que são importantes pra gente. No século XX, com tantas guerras, desigualdades, catástrofes naturais e a possibilidade de um holocausto nuclear varrer a gente da face da Terra, cresceu no gênero da ficção científica o tema das viagens espaciais, dos aliens e da existência de outros mundos mais interessantes que o nosso. O que faz sentido, né? Porque nesse caos, a possibilidade de fuga pra outros lugares e dimensões fez com que a gente tivesse mais esperança e não se sentisse tão só no universo. Apesar disso, Solaris vai contra essa ideia ao considerar que, no fim das contas, a nossa interação e cooperação como espécie nesse planeta já bastava. Não por acaso, Solaris aconteceu em meio à corrida espacial da União Soviética contra os Estados Unidos e foi comparado até não poder mais com 2001, Odisseia no Espaço. Inclusive, o Tarkovsky, aproveitando aquele hype todo, cutucou o filme um pouco mais na época ao considerar o clássico americano como estéreo. A partir daí, a crítica começou a chamar o longa soviético de anti-2001. Mas, assim, eu particularmente acho os dois filmes espetaculares, tá? E acredito que cada um, a sua maneira, convida a gente não só a uma aventura peculiar pelo espaço sideral, como também pelos cantos mais profundos da mente humana. E eu não descobri como que faz pra ver Solaris na legalidade. Se você souber, me conta embaixo. E, por fim, eu queria indicar também pra vocês um livro que tem tudo a ver com esse tema, que é A Última Contadora de Histórias, da Dona Higueira, um romance que a editora Darkside me convidou pra falar sobre aqui com vocês. E, gente, como eu fiquei feliz com esse convite, viu? Porque eu amei tanto a experiência de ler essa história que ela virou uma das minhas favoritas, de verdade, tá? A narrativa acontece em Um Futuro Próximo, onde a gente conhece a Petra, uma jovem que sonha em ser uma contadora de histórias, assim como a sua vovó. Mas o que que rola? O apocalipse tá vindo aí. Tem um meteoro vindo em direção à Terra e tudo vai pro espaço em breve, literalmente. Apesar disso, algumas poucas pessoas, incluindo os cientistas e suas famílias, vão poder vazar daqui antes de tudo isso acontecer. E, por sorte, os pais da Petra são cientistas. Então, ela e o irmãozinho dela vão poder embarcar com os pais em uma grande nave espacial e rumar até um novo planeta, em um novo sistema solar. Depois de mimim sono criogênico por centenas de anos, a Petra finalmente acorda em um novo mundo. Mas tem um problema. Um grupo de seres sinistros dominou a nave durante a jornada. Esse grupo considera nós, humanos, seres falhos e atrasados, então resolvem apagar a memória de todo mundo a bordo e ainda fazem uma espécie de lavagem cerebral pra que os humanos o sirvam sem questionar. Apesar disso, com a Petra, essa estratégia aí não funcionou, tá? Depois de acordar, ela consegue se lembrar do seu passado e agora vai fazer de tudo pra escapar da nave e compartilhar a história da humanidade com um mundo que esqueceu das suas raízes, reconstruindo o que foi perdido. A Última Contadora de Histórias é um livro muito fácil de ler, tá? Muito dinâmico. Ele tem vários pequenos plot twists que deixam a gente sempre engajado na história. Tem personagens apaixonantes, muito bem construídos. E, acima de tudo, é um livro muito sensível, tá? Eu nunca tinha chorado antes lendo o livro, mas com esse aqui eu confesso que eu chorei um monte. Não porque é um livro melodramático, mas sim porque é uma história muito tocante sobre o que significa ser humano e também sobre a importância de manter vivas nossas memórias, raízes e cultura em um mundo sem esperanças. Ao mesmo tempo, eu acredito também que A Última Contadora de Histórias é uma alegoria muito sagaz ao domínio dos povos originários, né? Que tiveram as suas terras destruídas e foram dominados por outros povos. E como ainda assim essas pessoas contam as suas histórias, né? Pra gerações seguintes, mantendo a sua cultura viva de alguma forma. Gente, vale muito a pena ler A Última Contadora de Histórias, tá? Eu amei demais esse livro e eu acho que vocês vão gostar muito também. Vou deixar o link do site da Darkseid aí na descrição e obrigada Darkseid por apoiar esse vídeo e por ter me dado a oportunidade de conhecer essa Odisseia Espacial Inesquecível. Mas e aí? Quais outros filmes insanos ou fora da casinha sobre viagens no espaço você recomenda? Me conta aí embaixo e se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like e da inscrição que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro. Tchau, tchau.